E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou falando aqui de Santa Cruz de la Serra, na Bolívia, gravando esse vídeo especialmente para vocês aí no Brasil. Estou aqui em cima do viaduto, na Avenida Banzi, próximo da minha casa, próximo da Universidade do Cebol, aqui. A manifestação continua, o país continua parado, mas os bolivianos estão dando uma lição em nós brasileiros. Isso serve de exemplo para nós. Hoje completa 20 dias que o país está parado, dia e noite, 20 dias e 20 noites. Vocês não estão entendendo. O país inteiro, as pessoas saem de casa, colocam o carro na porta, fecham a rua da sua casa, as avenidas fechadas, o povo morando embaixo do viaduto para fazer as manifestações, o povo fazendo vigília embaixo dos viadutos, nos pontos principais, cruzamentos, famílias reunidas. O país parou, eles trocam de turno. No final do dia vem uma equipe que fica à noite e o país está parado, a economia parou, parou tudo, não funciona nada. 20 dias, pessoal. Muitas vezes nós paramos um dia no Brasil, o povo tem medo de ficar com fome, de passar fome no dia seguinte, está todo mundo trabalhando. Aqui não. Ninguém morreu de fome. Ninguém morreu de fome. E o país está aí com a vitória. O presidente Evo Morales renunciou ontem. Não aguentou a pressão. Ele e a equipe dele. Falta mais uns dois renunciar. O povo disse que só vai sair das ruas quando toda a equipe dele, do governo, renunciar. O povo está lavando, está tirando essa esquerdalhada toda do poder. E aqui o país ficou livre do comunismo. Livre da ditadura. Senão ia virar uma Venezuela. Estava quase virando já. E graças a Deus e ao povo. Povo corajoso, povo patriota, esse povo boliviano. E nós brasileiros temos que aprender com isso. Compartilhe esse vídeo. Vai que o povo brasileiro agora decide parar de vez o Brasil e fazer com que essas cordas do STF sejam expulso pelo povo. Expulso pela população brasileira desse STF. E muitos também do Congresso Nacional que estão trabalhando para o crime. O STF só defende os bandidos. A maioria ali, todo mundo sabe, que trabalha em prol da bandidagem e não do povo de bem. Então, pessoal, faz tempo que eu não faço o vídeo. Mas dessa vez eu não aguentei, eu tive que fazer. Porque é muito bonito, é muito emocionante ver isso aqui. Ainda continua, talvez amanhã ou depois acaba. Porque já conseguiram o principal, que era a renúncia do Evo Morales. E ontem aconteceu, quem viu aí pela televisão, pelos noticiários, pela internet, sabe. O Evo renunciou. E mais alguns da equipe do governo. E agora só faltam uns dois, três lá. E vão conseguir, porque o povo aqui é valente, o povo é batalhador. O povo não importaram com o que ia comer amanhã, com o que ia deixar de comer. O povo veio para a rua, entendeu. As famílias vieram para a rua. Não só aqui em Santa Cruz, mas em quase todos os municípios da Bolívia. Município, província, cidade grande, capital. Tudo parado. Tudo. Eu moro aqui do lado, acompanho isso desde o começo. E então o povo aqui, quando quer uma coisa, meu amigo, o povo vai para a rua. Não vamos fazer só essas manifestações pequenas, de um dia no Brasil, não. Faz igual o povo boliviano. Faça isso que vocês vão conseguir. Nós vamos conseguir tirar esse STF, fechar esse STF, que está fazendo o Brasil andar para trás. Bolsonaro está remando para frente, e eles estão remando ao contrário. Aí desse jeito fica difícil. E aí, galera? Então, tamo junto. Curta minha página no Facebook aí. Vou fazer mais vídeos. Faz sempre que eu não faço vídeo. Mas esse aqui eu tive que fazer para vocês, tá? Jairão Cardoso, Bolívia. Tamo junto. Seis anos vivendo aqui na Bolívia. Quase indo embora para o Brasil. E estou vendo essa vitória do povo boliviano aqui. Que também é bom para todos nós brasileiros que vivemos aqui nesse país, que estudamos aqui nesse país. Forte abraço a todos. Compartilhe esse vídeo aí. Vamos fazer viralizar. Para que o povo brasileiro possa ver o quanto vale a pena ser patriota, lutar, insistir pela nossa nação. E é isso que fizeram aqui. E estão conseguindo. E é mais um país que está ficando livre dessas corjas da esquerda que só quer atrasar a vida das pessoas. Forte abraço. Tamo junto. Valeu!